Olá, estou ao lado do secretário de Meio Ambiente e Turismo de José de Freitas, Fernando Freitas, que vai falar para a gente como tem sido o trabalho na sua gestão, especialmente sobre a conquista do ICMS Ecológico. Secretário, fala para a gente como é que tem sido esse trabalho e a realização dessa conquista. Pois é, a gestão do Roger tem sido um avanço em todo o sentido da José de Freitas e também no meio ambiente de turismo. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para monitorar a questão ambiental de José de Freitas e na questão do turismo, mesmo com o problema da barragem, nós temos empenhado também um grande esforço, inclusive um reconhecimento nacional, porque agora estamos fazendo parte da rede do turismo estadual e nacional e é isso, nós temos avançado muito. E além dessa, tem tido outras ações no ICMS? Sim, o Meio Ambiente conquistou o ICMS Ecológico pela segunda vez, segundo o ano consecutivo, um reconhecimento do Estado com relação ao esforço da gestão da Prefeitura e isso para nós é muito importante, porque é gerar recurso para o município, né? E com relação ao turismo, turismo hoje, ele participa com 10% do PIB municipal e para nós é muito importante isso. Ok, secretário, muito obrigada. Beleza. Se acompanha tudo no 180 graus.com barra José de Freitas